Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho E mano, já eu tô praticamente na sequência do episódio passado, porque adivinha o que aconteceu Olha aí ó, tome mais um, mais uma invasão, é mecanoide de novo, mecanoide tão que tão mano O Gabriel tá conseguindo se curar bem, mas eu preciso levar essa galera aqui pra eles ajudarem né O Gabriel tá sem arma, parabéns Gabriel, cadê o seu rifle que tava aqui Ixi Maria, será que... Gabriel é bicho solto, pensando o que Bom, enquanto ele vem pela lateral assim tá bom, o problema é se ele vem por baixo assim ó Que aí ele consegue pegar de muito longe, o ataque dele é muito distante Mas tá tranquilo O Kun agora que tá responsável por esquartejar os humanos O Gabriel tá quase 100% curado, a saúde dele tá em 98% Nossa, tá vindo mais mecanoide? Não veio esse Não foi daqui não Esse é o ceifador? Ceifador é perigoso, viu mano Deixa eu ir um pouco mais pra frente Não pode deixar ele encostar no... Aí O Gabriel tá sangrando? Tiro de pistola? Eu tomei um tiro do... Mano, eu tomei um tiro do cara Como é que pode um negócio desse? Não, não Medicina... Boa pra você Mas não, Gabriel Só natural ou pior Tô pensando o que? Tô folgado Aquela medicina Glitter World lá Foi uma emergência Acabou a emergência agora Beleza Eita, missão ativa Fuga de Erisen Cadê o cachorro? Cadê o Rufus? Tá dormindo? Fuga de Erisen Vermissão Um prisioneiro mantido por história Conseguiu roubar um rádio E ligar pra você Está preso por um acampamento perto? Não, não quero missão Que eu tenho que sair daqui Se fosse você vindo pra cá Talvez eu poderia aceitar Gabriel Quantos por cento de curada aí? 84 Tá, agora eu tenho bastante comida aqui Pra eles comerem Continuo produzindo refeições É um péssimo momento Convivido psíquico É que eu preciso ir lá Quebrar o negócio lá, né? Limpou tudo Vem cá, pô Vem aqui que você é bom de tiro Você resolve isso aqui rapidão Nossa senhora Carlene está pegando fogo Ela conseguiu Mano, minhas baterias Desliga a luz solar Carlene, ajuda Não vou perder as baterias Mano, ela pisou no fogo duas vezes Aqui, Gabriel Mas vocês são... Nossa senhora Por que você parou de atirar aí? Um elefante Tá, depois eu volto aqui Deixa eu fugir desse elefante primeiro Elefante é duro na queda Vai dar carne Mas volta lá Agora e quebra aquilo lá Agora é questão de honra Vamos, gente É pra hoje isso Meu Deus do céu O jogo poderia permitir Que a gente Controlasse a velocidade Obrigado Vai pra casa, meu filho Libera aqui pra pegar tudo A minha arma tá deteriorando aqui Mas beleza Deixa eu criar uma política aqui De detonar a arma Ai, mano Só esses? Ou só esses? Beleza Acho que só, né? Tava as setinhas todas pra baixo Por que eles não vieram por aqui, né? Seria perfeito Eles vão se preparar Eu nunca leio a missão, mano Eu sempre vou clicando Eles vão preparar por um tempo Fechar Beleza Enquanto eles se preparam Eu vou dormindo lá Que eu preciso descansar Tá? Essa aqui é uma verdadeira Aqui, o box, né? Gabriel acordou Arlene se curou 100% Tudo vai acontecer No seu devido tempo Com cuidado Pra ver se alguém Vai sair da base Estão atacando Cada um no seu devido lugar Bom, aqui Gabriel aqui Arlene aqui Meu Deus do céu, mano Puma Puma não aguenta frio Menos 25 Acho que elas não vão nem conseguir chegar E elas vão atacar Os atacantes Pelo visto Cápsula de escape Nossa Oh O que você tá fazendo aí? Ah, mano Ele foi no meu refrigerador Esqueci de Esqueci de isolar ele Bom, você que é bom de tiro Será que eu consigo evitar o ataque? Ah, ele quebrou o refrigerador E foi embora Era pra eu ter colocado pra cá Eu fui burro também, né, mano? Aí, tá vendo a burrice? Pra que eu coloquei pro lado de fora? Por que eu não coloquei pra cá? Porque aqui é gelado também Esse cara tomou vários tiros na cabeça Não, não é refrigerador, não É saída de ventilação Vou colocar aqui, ó Tem mais alguém? Mano, será que as Puma vão caçar Esse maluco aqui? Acho que não Acho que elas não conseguem nem chegar Olha, é 16% Não tá tão frio, né? Não, tá assim Tá menos 62 Ó, o outro caiu aqui, ó A L O que ela tem de bom? Tem 5 de medicina Se vier um médico, eu pego Socializar 11 Já era? Já era Rufus Cuidando do cachorro Chechê lento Acho que eu vou ter material pra isso Eu ia criar aqui uma política de Destruir arma, né? Detalhes Destruir armas Sempre Porém Que armas que eu vou destruir? Armas de longo alcance? A princípio não, né? Essas armas não Armas de corpo a corpo Faca Gládio Massas Essas coisas aqui Plasmos Sword não Zeus Hammer não Martelo de guerra Também vale um dinheirinho Mas acho que dá pra deixar Esses aqui Vai ser sempre Depois eu coloco mais algumas coisas ali Provavelmente uns revólver Pobre Na verdade eu posso deixar assim, né? Não preciso nem construir o negócio aqui Porque os porcos estão limitados Só até aqui O frio passa daqui pra cá Eu não preciso nem gastar aqui Manda pra cá essas armas Bom, prioriza aqui Por favor Fica de olho nas refeições aí Outra cápsula de escadas Ó, a Erlena meteu uma Peraí Ela não podia pôr isso, né? Isolamento de frio Meia boca, né? Eu tenho touca aí Não tenho? Não tenho, vou fazer Fabricar mais uma touca aí, mano O Flamengo e o Gabriel Os dois podem cozinhar Liga aqui Caramba, o Randy podia dar Uma folguinha, né? Tudo que ele não deu Nos outros episódios Tudo que ele deu Nos outros episódios Ele não tá dando nesse Vou pegar essas coisas aqui Isso aqui vale um dinheirinho bom Espingarda Isso aqui Eu vou deixar esses caras aqui, ó Provavelmente vai ter uma hora Que vai Uma invasão vai vir por lá Opas rasgadas Vezes dois Gabriel e Kwon O que Kwon tem de rasgado? Tem que tomar cuidado 64 é a camisa Não, não é a camisa não 70% 71, 73 Ué, que roupa que tá rasgada dele? Não, é a Helena e o Gabriel Presta atenção, Marcelo Calça de lã de alpaca Camisa de preguiça Tá bom 78 Máscara de guerra 83 é a calça Fabricar mais uma calça Acho que dá pra fabricar tudo Falando de alpaca que eu tenho Cuidado que eu vi alguém Vindo correndo aqui pra cima Bom, não tem nenhum pedaço de metal aqui Então ninguém vai vir buscar nada aqui Nossa, saiu até chapéu de cowboy Essa brincadeira Pouca carne 315 carne só o elefante deu Porque agora eu esfortejei aqui Bom, tá ficando mestre na arte da culinária Eu acho que eu vou colocar ele Pra fazer umas refeições boas, né? Não, refeição embalada não Refeição boa Passa pra cima Faz sempre refeição boa Aí Se não der pra fazer boa Faz a simples Não sei nem porque que tava suspensa A refeição boa Agora cheio de arroz Cheio de tudo Esqueci de ligar a luz solar aqui Carne humana também Bastante Show de bola Tô gostando de ver Só que É esse aço que eu tô pegando aí agora Eu acho que é o aço Pra eu começar a flertar Com a bancada de pesquisa De alta tecnologia 250 de aço 250 de aço E 10 de componente Eu vou colocar ela Talvez aqui Aqui Vou colocar ela aqui Acho que eu vou produzir aço suficiente pra isso Eu vou inserir mais uma tarefa aqui Adicionar tarefa Destruir arma Detalhes Sempre Armas de qualidade Horrível e pobre De 0 a 100 pontos de vida Qualquer coisa vai ser destruída aqui Qualquer trabalhador Beleza Temos 3 rotinas ali de trabalho Ó tá Tome cápsula de escape Uma atrás da outra Corpo aqui Mais um revólver ali Mais um corpo Cadê a cápsula? Eu vou por aqui Nada aqui Bem aqui Bom Enquanto eu não passar na área Tô safe Comida não falta Vou aproveitar pra Minerar isso aqui E enfim Vamos pra bancada de pesquisa E depois eu vou pro refinamento De biocombustível Ah Gabriel Por que você tá nessa situação aí Ah o cadáver apodrecido É verdade Eu tinha esquecido disso Eu vou O que eu vou fazer? Eu não vou permitir aqui Mais a podre Vou expandir essa área Pra cá Não Só Um 3 por 3 E aqui eu vou permitir Proibir tudo E vou permitir Podre E não Permito fresco Crítico Eles vão colocar os podres aqui E eu vou lá E meto a granada Esse aqui o clon Ia fazer o trampo Deixa ela com a máscara de guerra Enquanto Menos 80 lá fora Deixa ela Assim que ela pegar uma hipotermia Ela vai ficar esperta Não vai pegar não Vai demorar muito Tá indo lá em cima Buscar um pedaço de ferro A bichinha é doida mesmo Eu tô com medo dessas cápsulas de carga Que uma vai acabar caindo Perto do Uma vai acabar caindo Perto do mecanoide Pode morrer Eu deixo Obrigado Perdi minha base de vista Ninguém vai mover os cadáver podres pra cá O Gabriel já tá Como assim sem local vazio configurado Permitir Ah, esqueci de mudar aqui pra Cadáveres Gabriel Ok Agora Gabriel Você Vai equipar isso aqui Você vai vir pra cá Você vai Estourar isso Agora você vai equipar de novo Sua espingardinha E vai ser feliz Nasceu mais um porquinho Nem vi Fazer mais caminhas aqui Isso aqui vai virar um chiqueirão Já virou O mesmo esquartejando Gente Ele tá de boa Escuridão Frio Vamos começar a iluminar As coisas A bancada de alta tecnologia Tá pronta Vamos ver se a gente consegue Fazer umas luminárias Uma pra você Uma pra você Uma pra você Uma pra cá Uma pra cá Uma pra cá Aqui dentro já ilumina o suficiente Uma aqui Uma aqui Aqui não vai pegar Aqui é o suficiente Né O transporte chegou Ufos Ele vai sozinho? Peraí Acho que eu tenho aqui Auto carregamento Não Não quero remover o Ufos Itens para carregar É o Ufos Animais Ufos Sem restrição E aí Ufos? O que eu faço? Como é que eu faço Para mandar esse cachorro Para lá? É Animais Como é que eu mando ele embora? Eu não sei como é que eu mando ele embora Assim que estiverem disponíveis Mas ele está disponível Por que o cachorro não vai embora? Definir Para carregar Ufos Confirma Ah Alguém tinha que pegar ele e trazer Obrigado Ação completa Só isso Ganhei nada Ah é Eu ganhei favor Dois pontos de favor O online Meteu o braço ali Nos cadáveres What? Meus arroz Vai morrer meu arroz Morreu Agora não adianta desligar a luz Eita Menos 35 Os porquinho Mais missão Uma nova missão está disponível É chamada de Vergonha de Yuri Vamos ver essa missão O minerador planetário De 43 anos de idade Chamado Yuri Está chamando por perto Ele está implorando Para se juntar a você Existe algum tipo de ameaça Seguindo Yuri E ele não está disposto A dizer o que é Ele também não está Mano Se você não quer falar Eita Três estrelas Melhor não Caramba Já estou Em Um outro inverno Já mano Facanagem Aglomerador Assustador Um piqueiro Uma torreta Infernal Automático E duas torretas Eu vou aceitar Uma estrela Vou aceitar Mecanoides Chegaram Aonde que é isso Relativamente próximo Tem alguma coisa Aqui que pode Me prejudicar Tem Eu vou diminuir A área de pegar As coisas Tarefa Condil escolha de metal Vamos diminuir Essa área Aqui 70 Tá bom Só essa área Tá bom Tá bom Poder manter Aqui dentro Quentinho E aí Posso ligar Já de novo A lâmpada É complicado Não é complicado Porque Entrei de novo Mais um invernão Eu acho que O ideal Era eu começar A pensar Mesmo No No próximo Gerador Aqui Droga Minhas roupas Passar Cabos Pelo chão É É isso aí Que você toma Você ficar Esperto Deixa eu ver Eu quero Começar Ah mano Não tá dando certo Não tá ventando Mais Vou começar A pensar Na Refinaria De combustível Colocar ela Aqui Uma temperatura Não tem problema Depois a gente Ajeita Isso aí Conta meio devagar Na produção De comida Aí Né Vamos colocar Na frente Produzir Refeição Boa Vezes Quatro O que vai Na refeição Luxuosa Muito complexa A partir de Ocupinação De carne Ingredientes Esses detais Muitos dos ingredientes São desperdiçados Entendi Então não Então refeição Boa Vezes Quatro Fazer Sempre Passa Pra cima Passa Pra cima Refeição Refeição Simples Vezes Quatro Fazer Sempre Passa Pra cima E passa Pra cima Caramba Um pouco De gerar Energia O suficiente Desligar As coisas Desligar As coisas Aqui Caramba Não desliguei A luz solar Achei que tinha Desligado Bancada Aqui De pesquisa Também Vou desligar Escuro Aqui dentro Mas não tem Problema Aqui Tá iluminadinho Agora Consegue dormir No claro Ninguém Reclama Ai mano Só vem nave De produtos Exóticos O que a Lene Consegue aprontar Aqui Nada Né Plast e aço Eu não quero vender Vamos vender Eu despertar Medicina Glippeworld Também não vou vender O componente Avançado Também não E o componente Também não Pelo menos Eu tiro as drogas Daqui Fiz pro herd Demora né Fazer essa refeiçãozinha Boa aí Demorado Ih mano Não venta Vai matar Meus porcos Tá acabando Minha madeira Também Eu preciso De aço Vamos começar A fundir Essas armas Missão Falhou Fuga De Eris Eu também Não peguei A missão Tá Tá todo mundo Armado Já Preciso de aço Pra fazer Esse negócio Aqui Aproveitar Que o negócio Tá funcionando Ali Tarefa Fundir Arma Fundir Escola de metal Vou dar uma segurada Ué Tarefas Adicionar Destruir É destruir Arma Coloquei É destruir Arma Sempre Vai Desciso de aço 27 Eita 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 Peraí Fiz besteira Não fiz Eu fiz besteira Eu coloquei Pra destruir Meu Deus do céu Tô colocando Pra destruir Mano Meu Deus do céu Eu sou uma anta É fundir Arma Eu sou uma anta Fundir Arma Sempre Nossa Eu perdi um monte De recurso Agora Nessa brincadeira Nem tenho Mais arma Pra fundir Lascou Tudo Agora Ô Droga 27 Pedaços De metal Tem mais Aqui Pior que não Pior que eu já Fundi Tudo Tem um pedacinho Ali Eu posso Chegar perto Disse aqui Por aqui O problema São essas torretas Pequenas Elas são o problema Esses dois Aqui é de boa Mas as torretinhas Pequenas São um problemaço Mano Fazer o seguinte Vamos finalizar Esse episódio Por aqui Depois dessa Cagada que eu fiz Eu não prestei atenção Que eu tava colocando Pra destruir A arma Pra fundir A arma Ai droga Bom Vamos finalizar Esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo